Você percebe mudança no clima de São Paulo, desde que você está criança até hoje em dia? Claro, há uma diferença muito brusca. E quais são essas mudanças? Quando criança, São Paulo era chamada Terra da Garoa, que anuava muito. Mas eu me lembro que era bem distinta as estações do ano. Verão, verão. Primavera, primavera. Cheia de flores. O outono bem nublado e o inverno muito frio. Bem cheio de neblina, muita garoa, bem frio. São Paulo foi crescendo, São Paulo foi desordenadamente crescendo. Muitos asfalto, muitos prédios. E assim como o crescimento de São Paulo, também foram se modificando as estações do ano. E eu me lembro já na minha fase adulta, saindo da adolescência para a fase adulta, já não era tão distinta as quatro estações. Era mais distinta o verão e o inverno. O outono e a primavera já havia uma mescla, já havia uma mistura. E hoje, eu já digo que é uma miscelânea, porque nós estamos no outono. É um outono, às vezes, que tende para o quente, fica muito quente. Daqui a pouco ele torna-se frio. 24 horas depois, ele já muda novamente para quente, para frio. Então, virou aquela coisa a estado. Você fica numa decisão incrível. Olha, quando eu saí, eu moro na região do Morubi. Quando eu saí na parte da manhã, estava extremamente frio. Então, eu me agasarei. Antes de chegar na Avenida Paulista, tipo, 25 minutos depois, eu já estava sofrendo de calor. abriu, já está muito quente, a temperatura sobe muito rápido. Entendeu? É.